Olá, seja muito bem-vindo a mais um Momento Devocional, esse tempo que a gente separa todos os dias para ouvir um recado do céu baseado na Palavra de Deus. Eu sou Cândido Gomes, tenho a alegria de acompanhar você na jornada do Devocional Amados. Hoje, 16 de setembro, título da mensagem, Belém. E o texto bíblico está em Ruth, capítulo 1, verso 1, que diz Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Na língua hebraica, o termo Belém significa casa do pão. Essa cidade era um tipo de aldeia localizada sobre um monte, cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era também conhecida como a Cidade de Davi, pois ali nascera o pastor rei. Geralmente, é mencionada como Belém de Judá, ou Belém Efrata, a fim de diferenciá-la de outras cidades que tinham o mesmo nome. Diversas histórias da Bíblia tiveram Belém como palco, mas, no Antigo Testamento, talvez a de Ruth seja a mais conhecida. Noemi, Elimelec e seus dois filhos saíram de Belém em direção a Moab, por causa da fome que se abatera sobre a cidade. Que paradoxo! É preciso lembrar que, no entanto, essa ausência de pão foi causada porque o povo de Israel havia se afastado de Deus e rejeitado o alimento espiritual. A Bíblia diz que, naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, 25 O povo de Deus deu as costas ao chamado divino, correu atrás de outros deuses e terminou vazio. Como consequência, veio o juízo divino e, por meio da seca, a fome se espalhou pela terra. Nesse contexto, a família de Noemi decidiu se mudar para Moab, onde a situação era diferente. Cerca de 80 quilômetros separavam os dois territórios, mas havia um abismo de distância em termos de valores e culto. Os moabitas eram descendentes de Ló, inimigos do povo de Israel durante sua jornada para Canaã. Então, por que buscar ajuda lá? Infelizmente, há pessoas vivendo na Belém espiritual sem ter contato com o pão verdadeiro. Entram na igreja e saem dela, mas permanecem vazias. Assistem aos cultos, participam dos ritos, mas sem um relacionamento de amor com Jesus. Imaginam que visitar a casa do pão seja suficiente. Quando as crises batem a porta, ficam desesperadas e correm para as moabes modernas. imaginam que o livro mais recente, as previsões do horóscopo ou a companhia de gente alegre pode saciar a fome da alma, mas não. Está faltando pão em sua Belém? Está faltando sentido em sua religião? Não desça para Moab, vá ao pé da cruz. Só Jesus satisfaz. Amém? Se essa mensagem fez sentido para você, que tal compartilhar com pessoas que você ama? Envie pelas redes sociais, pelo WhatsApp, envie por todos os meios possíveis. Eu tenho certeza que pode ser uma bênção para elas também. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelo pão que veio do céu, Cristo Jesus. Ajuda-nos a buscá-lo cada dia e a encontrarmos plenitude apenas nele. Pois é em seu nome que oramos. Amém. Deus te abençoe muito. Tenha um excelente dia. A gente se encontra em breve. Amém.